É pau, é pedra, é o fim do caminho É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o bom, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da caniceira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estreco, é um pé, é uma ponta, é um pinto É um gato, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da pecada É a garrafa de tana, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro guiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José, é um espinho Na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco, sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rama É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão